Meus amigos, eu sou o Ronaldo Gottlieb e queria compartilhar com vocês hoje uma decisão que nós conseguimos de extrema importância, mas que demonstra que o cidadão comum, o cidadão que cumpre as suas obrigações, ele acaba, infelizmente, sendo obrigado a ir à justiça a lutar para fazer com que direitos básicos sejam respeitados. Nosso cliente portador de neoplasia maligna, câncer, precisava de uma cirurgia com a máxima urgência. Vai ao hospital, volta de hospital, consulta isso, uma enrolação daquelas, a situação dele sendo agravada, a vida dele em risco e nada se resolvia. Ele cansou, a família cansou, nos procuraram, ingressamos com uma ação e obtivemos imediatamente uma tutela antecipatória, determinando a realização da cirurgia na rede pública imediatamente e caso essa não seja conseguida, que se faça a cirurgia na rede particular, tudo por conta, ou seja, tudo bancado, tudo bancado pelo governo. É um direito dele, ele paga impostos como todos nós. Foi obrigado a buscar o judiciário, mas felizmente a situação foi resolvida. Ele agora, se for obtido agora nesses últimos dias, ele já está com certeza realizando a cirurgia dele. São direitos que muitas vezes a gente tem que buscar realmente na justiça o respeito a eles. Como eu gosto sempre de dizer, direitos, quem conhece, protege. Vamos compartilhar essa informação. Você que já assina os meus vídeos, que já assina o canal e recebe a informação dos vídeos, me ajuda. Compartilha essa informação. Vamos ter cada vez mais pessoas aqui conhecendo direitos, exercendo a cidadania. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Assina o canal. Você, clicando naquele sininho ali, vai receber sempre a informação também dos novos lançamentos. Em média, um vídeo por semana com um direito novo em linguagem super simples para você. Tá bom? Sou o Ronaldo Gottlieb e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!